Araponga, a batrosa, a aras do mar Arapatinho, a catura, o rio, a magata, a manjão Da igualdade, a vipo, o jorra, o cristão e o gavião A matina, a garota, a serra, o discípulo e a dria Traíra, pão-sinhanço, a palhares, o pico pirado Tau, 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 t Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.